Tudo bem com vocês? Depois de tanto tempo sem gravar, eu vou gravar agora. Aí, eu vou jogar esse jogo aqui, né? A maioria já deve saber. Aí, acho que agora... Agora eu vou continuar a gravar, né? Eu fiquei contado de gravar. Hoje, me desculpa por ser muito bom no jogo já. É, porque, tipo... Eu fiquei farmando, né? Aí, agora tô com esse cara aqui. Quem tá em foco, ia... Ia doar o negócio por sair do Blox. Aí, tipo, falando nisso... Se vocês quiserem, vocês podem me doar também aqui. Mas eu sei que ninguém vem doar, né? Então, beleza. Aí, agora eu vou... Agora eu vou lá com ele. Eu já volto. Aqui, ó. Estamos aqui. Calma aí. Aí, agora... Eita, poxa. Tão vindo os bichos. Aí, agora eu vou botar minha farm aqui. Mano, o mapa mudou... Mano, o mapa mudou todinho. Eu sabia, não? Esse mapa... Vai segurando aí. Eu vou mandar aí segurar aqui. Aí, é isso, né, velho? A gente vai aqui... A gente vai farmando aqui. Aí... Eu já volto aqui. Pronto, já estou na web 5. E... Um salve para Skyblock Godzilla 4. É isso. Aí, agora... Daqui a pouco eu vou... Botar alguma coisa aqui. Ah, não. Acho que eu vou botar agora. Pera aí. Esquipar aqui. Agora, bora lá. Agora sim. Agora vai. Aí, pera aí. Quando eu estiver na web 10, já volto. E eu estou na web 12. E a gente está perdendo mesmo. Não, vai dar ruim. Nossa. Tá... Nossa, está lisinho, viu? Lisinho. Confia. Lisinho. Olha, lisinho. Lisinho. Mano. Está liso. Liso, liso. Sim. Aí... Bora ver aqui, né? Se vai dar certo isso aqui. Provavelmente não vai dar certo. Mas... Bora tentar ainda, né? A gente ainda está tentando. Aí... É isso, né? Mano, eu truquei com esse cara. Porque... Um cara fez um sorteio lá de hype. Um progredito mais pequeno. Aí, beleza, né? Aí, foi ter que doar um... Um mítico lendário. Aí... Eu coloquei lá um mítico lá. Aí, depois... Aí, depois... Ele fez sorteio lá de hype. Aí, depois... Aí, depois chegou um monte de gente lá e doou pra ele. Aí, depois... Ele disse que eu ganhei. Só que, tipo... O cara não me deu nada. O cara só saiu do jogo. Aí, todo mundo foi escamado, né? Aí... Um desses caras que foi escamado... Foi esse cara aqui. Eu falei... Mano... Bora jogar junto. Porque aí você já fica feliz, sabe? Aí, ele falou... Beleza. Aí, agora ele está jogando, né? Aí, tinha mais outro que eu adicionei pra jogar. Só que... Ele saiu do nada. Aí, a gente está esperando até agora ele voltar. Mas, já que não voltou, a gente já vai jogando. Entendeu? Aí, a... Nossa Senhora, véi. Demora essa pra acabar aí? Oxi. Vamos ver, vai esquimpar isso aqui. Pera aí. Vou esquimpar aqui. Pera aí. Eu vou botar o Toxic aqui, porque... Vai ser melhor que já vai acabar logo esse bagulho lá. Vou dar um pigredo aqui na farm. Ô, gente. Realmente, desculpa aí, véi. Eu não... Eu não... Sinto muito se alguém ficar triste, porque eu já estou assim no primeiro episódio desse jogo. Mas, mano... Mano, quem quiser que eu comece a fazer tudo de novo, é só vocês falarem nos comentários aí. Que aí eu vou em outra conta, só pra jogar esse jogo. A gente vai lá. E fazer os bagulhos, né? Quando eu estiver na live 20, eu volto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. É, gente. Eu acho que não vai dar, porque é muito difícil. Eu não, mano. Eu queria o dia ser forte, mas, tipo... Eu acho que não vai dar, véi. Aí agora... Agora eu acho que a gente vai perder, né? É isso. Pelo menos a gente tentou. Mentira. Agora eu vou para o Leprechão. Bora lá. Vai Leprechão. Eu confio em você. Vai, cara. Vai, cara. Por favor. Você consegue, mano. Você consegue. Vai. Vai. Por favor. Ah, não vai dar. Será que vai dar? Ah. Eu tenho 100 mil de vida. Tenho outro com 80. Mas vamos ver, né? Ah. Eu acho que vai dar. É. Oxe. Voltou para dormir. Ah. Vai dar. Vai dar. Eita. Agora com esses bichos aqui. Acho que não dá, não, viu? Isso aqui. Eu acho que não dá mais, não. Mas eu vou tentar ainda. Eu não posso desistir assim tão fácil, não. Eu sou guerreiro. Bora. É. Mano, eu acho que eu vou botar. Eu acho que eu vou botar te dar presente. É. Sei. Não. Eu botei esse tão presente. Será que valeu a pena? É. Eu acho que não. Será que valeu a pena? Eu vou botar aqui, tá? Tá? Então, eu dei o pro grade. Já volto. Mano, o meu foi sempre foi ganhar o Hyper. Ou pelo menos um pro grade Titã Cinema Man. Ou um pro grade Drill. Mas. Eu acho que isso aqui já tá bom, já, né? Mas já dá pra conseguir bastante coisa. E outras coisas. Eu gosto de, tipo, doar coisa pras pessoas. Então, tipo. Eu posso fazer um sorteio. Quem comentar, eu vou doar. Eu vou doar personagens. Lá no. Aqui no jogo. Então, é só você comentar. Eu. É só comentar eu. Aí, se você comentar eu. Aí, eu vou te doar algum personagem aleatório aí. É misterioso, tá? Não vou contar, né? Eu não posso contar. É segredo. Aí, tem chance de ser. Ou raro. Ou comum. Ou incomum. É até lendário, tá? Até lendário. Então, você pode ganhar alguma coisa boa. Você pode ganhar lendário. Você pode ganhar alguma coisa aí. Então, é só você comentar. E se tem uma chance de conseguir alguma coisa. Aí, é isso. Não, mano. Eu acho que. A gente já vai perder. Então, acho que nem precisa mais gravar, né? E, tipo, também já é oito minutos. Já de. De. De vídeo. Então, é isso, né, galera? É. Não, agora não, velho. É, mano. Já era. É isso, né, gente? É isso, né, mano? Agora, vou ter que desligar por causa que vai descarregar o celular. Falou, galera. Agora, vou ter que desligar. Obrigado.